Fala, torcedor e torcedora do Inter, tudo bem contigo? Enfim, estamos retornando ao estádio Beira Rio. O Gabinete de Crise do Rio Grande do Sul anunciou na noite desta quarta-feira que o público voltará aos estádios de futebol. Mas desde então estão ocorrendo informações muito desconexas, informações inclusive erradas em alguns portais importantes aqui do Rio Grande do Sul. Então eu venho aqui neste vídeo esclarecer com vocês como ocorrerá este retorno, quais as restrições e também quando o torcedor colorado poderá voltar ao estádio Beira Rio. Realmente, sim, já temos uma previsão de quando poderemos ter o primeiro jogo com o público novamente na nossa casa. Mas antes de tudo isso, eu já peço, caso não seja inscrito ainda aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações, também já deixe teu like neste vídeo e peço também que se for do teu interesse, tu mande para os teus amigos, mande em grupos de WhatsApp este vídeo para acabar com muitas informações que estão sendo repassadas de forma errada, de forma errônea. Bom, como eu falei, o Gabinete de Crise do Estado divulgou na noite desta quarta-feira o retorno do público aos estádios de futebol. Os jogos de futebol no Rio Grande do Sul estão ocorrendo-se em público desde março do ano passado, desde março de 2020, mas devido à queda do número de casos e também do número de óbitos por Covid-19 aqui no Estado, o Gabinete de Crise, então, resolveu anunciar esta liberação. É importante nós ressaltarmos que, conforme avança a vacinação no Rio Grande do Sul, estão caindo estes números, sinal de que a vacinação dá certo e é o único caminho para nós sairmos desta pandemia. Lembrando também que, neste mês de agosto, o Rio Grande do Sul registrou o menor número de óbitos e o menor número de casos confirmados de Covid-19 desde junho de 2020, ou seja, praticamente desde o início da pandemia. A vacinação está, sim, dando certo. Se você ainda não se vacinou e pode, corra lá e se vacine. Voltando para o futebol, na primeira informação que foi divulgada pela maioria dos portais dizia que seria um máximo de 2.500 pessoas por setor do estádio, 2.500 torcedores liberados por setor do estádio, mas esta informação está incorreta. Na noite de ontem, a Federação Gaúcha de Futebol divulgou em suas redes sociais como funcionará este retorno. Serão 2.500 pessoas no máximo em todo o estádio, ou seja, por exemplo, assim que abrir os portões do Beira-Rio, 2.500 torcedores poderão ir ao jogo. Destes, cada setor poderá ter no máximo 40% de sua ocupação. E embora não seja confirmado ainda qual será este protocolo, a tendência é que, ao menos no estádio Beira-Rio, somente pessoas vacinadas com as duas doses, ou com a dose única da Janssen, que possam entrar no estádio. Por que eu falo isso? Porque nesta semana o Internacional divulgou, através do seu site oficial e também através das suas plataformas digitais, o início do processo de cadastro da Carteira Nacional de Vacinação para os sócios. Ou seja, os sócios que estiverem 100% vacinados com as duas doses, ou com uma dose da Janssen, devem entrar na área do sócio com sua matrícula e senha, ir lá em cima, em Meus Documentos, e fazer o upload, enviar a Carteira Nacional de Vacinação para o clube. Lembrando que esta Carteira Nacional de Vacinação, vocês podem pegar no aplicativo ConnectSUS, disponível gratuitamente para Android e também para iOS. Isso me leva a crer que, ao menos no Beira-Rio, só poderão entrar inicialmente pessoas que já estejam com seu quadro vacinal completo. Claro, agora nós estamos dependendo de um novo decreto por parte do governador do estado, permitindo oficialmente este retorno de público aos estádios. Mas a tendência é de que a torcida colorada, estes 2.500 torcedores, já possam retornar ao estádio Beira-Rio no próximo dia 19 de setembro, às 11 horas da manhã, para o confronto contra o Fortaleza. Lembrando que este vídeo está sendo gravado nesta quinta-feira, dia 2 de setembro, tem 17 dias até lá, e com certeza até lá já terá sido emitido, já terá sido assinado um novo decreto, então, com esta liberação que deve ocorrer, sim, já nos próximos dias. Então, torcedor colorado que está vacinado, que está 100%, se prepare, sócios colorados, ou você que ainda não é sócio, se associe, pois os sócios colorados já podem, então, cadastrar a sua Carteira Nacional de Vacinação e, muito provavelmente, daqui 17 dias, já possamos estar de volta à nossa casa, de volta ao estádio Beira-Rio. Que saudade que eu estava do nosso estádio, de ver o Beira-Rio com torcida, embora pequena neste momento, 2.500 torcedores, mas ver o Beira-Rio novamente com seus torcedores, com a família colorada lá dentro. Pra ti que acompanha o vídeo até aqui, fica aqui o meu muito obrigado. Se tu ainda não é inscrito no canal, como falei lá no início do vídeo, reforço agora, se inscreva, ativa as notificações. Este é um vídeo diferente, não é sobre contratações, não é sobre polêmicas, mas é sim um assunto muito pertinente. E caso tu queira colaborar ainda mais com o canal, te convido a se tornar membro do canal. Clica aqui embaixo no botão seja membro, é um valor muito acessível e tu tem uma série de benefícios, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas e até mais. Tchau, tchau.